Entre essa fase e as eleições, houve uma comissão historiadora, na qual eu também fiz parte e fiz o crescente cimento. E eu andei mais o senhor que já faleceu, que era o senhor Elisa Euferia, que era uma pessoa bastante indestruída, e a senhora também era professora, andámos aí de noite, porto em porto, durante estas as seis aldeias, que andei dias e dias e dias a fazer o recenseamento. Depois toda a gente se queria recensear, para poder votar. Aquilo era filas e filas, juntávamos ali até as duas da manhã a escrever-se. Pessoas que não tinham yetos de identidade, outros que não tinham identificação, outros não sabiam o nome deles. Havia pessoas, eu conheço, havia um senhor D'Azodia, estava na Clube do João Câncer, como é que ele se chamava, ele dizia que era Zé. Eu sou Zé, só me disseram que era Zé, o resto não sei mais nada. A turma não é a Zé, não, sou Zé, é Zé. Quer dizer, havia pessoas, nem sabiam o nome dos pais, eram pai e cónicos, muita gente assim. E depois de tudo isto feito, fazemos uma análise da percentagem das pessoas, depois que as pessoas tinham nunca assinado e que elas só sabiam assinar o motivo dele. E 68% das pessoas não sabiam assinar, não sabiam escrever, não sabiam fazer o nome. Simplesmente pessoas não. 68% isto em 74. Por incrível que parece. Porque os mais jovens que andavam na escola ainda não tinham só a condição, ainda não tinham votado. E de maneira que era uma zona também com muita dificuldade de pessoas que sabessem ver. Portanto, eu lembro que eu deixei mais tarde, mas, dentro da minha ambicidade, tinha 16, 17 anos, cheguei a ser porta-voz de escrever cartas a namoradas de amigos meus. Eles não sabiam, queriam escrever para as namoradas, não sabiam. Olha, por exemplo, o Paulo Alberto, tudo assim. Eu ia ter comigo, com outras cartas, um minutinho. Não, não, não. Obrigado.